E aí, rapaziada roqueira, tudo bem aí? Tudo alto astral, livre como o vento, como sempre, né? Então, hoje na enciclopédia nós vamos ver uma banda que há muito tempo não aparece por aqui. Sabe aquele ossinho da galinha que chama-se o osso da aposta? Você jogava no telhado para ele secar e depois ficava um puxando para cá e para lá? Pois é, em inglês ele chama-se wishbone, o osso do desejo. E aí nós vamos ver essa banda aí hoje, formada em Londres em 1969, wishbone ash. Eles estão de volta na enciclopédia do rock. E wishbone ash significa a cinza do ossinho da aposta, né? O osso da sorte ou o osso do desejo. Dá pesada demais. Formada por quatro caras feras. O baixista Martin Turner e dois guitarristas violentíssimos. Ted Turner, com o mesmo sobrenome do baixista, mas eles não tinham relação nenhuma de parentesco. Apenas a coincidência do sobrenome. O outro guitarrista tocando essa Flying V que nós vamos ver daqui a pouco, Gibson. Aliás, era um duelo, né? A Gibson Flying V versus a Fender Stratocaster. O da Flying V é o Andy Powell, o cara feríssimo. E o baterista Steve Upton. Eles gravam o primeiro disco ainda em 1969, que vem com a capa com o osso queimado, né? São as cinzas do wishbone, né? Claro, eles tinham que dar o parecer pra galera aqui. É por isso que a banda chama assim. O segundo vem em 1970 também, um descaço. Pilgrimage. Em 71, eles começam a gravar um álbum que pra mim é o meu predileto. O Argus. Que descaço esse, né não? Tinha Warrior, The King Will Come. É mais ou menos uma peça, uma ópera rock, entendeu? Já a capa de estudo, né? Um cavaleiro medieval das cruzadas, algo assim. Muito doido esse disco, muito bacana. É o meu predileto. Em 73, vem o quarto álbum dessa banda maravilhosa. O Wishbone 4. Outra tacada sensacional. Galera, o negócio é o seguinte. Não existiu só... E existem, né? Só Jimmy Page, Eric Clapton, Jimi Hendrix e Rich Blackmore. Existem outros guitarristas que a grande maioria não conhece. E esses dois aí não deixam por menos. Andy Powell e o Ted Turner. Esse disco é maravilhoso. Só a música Ballad of the Beacon vale o disco inteiro. Uma composição com uma viola de 12 cordas maravilhosa. Aí sabe o que que acontece? Esse disco Wishbone 4 é o último gravado pelo Ted Turner. Ele sai da banda, entra outro guitarrista, um garoto de 17 anos, Larry Wisefield, mas tocando muito. E em 75, eles gravam o There is the Rub, aquele com o cara segurando uma bola de borracha, que na gíria inglesa, There is the Rub, quer dizer, é o tal negócio, né? E daí pra frente, eles gravam discos maravilhosos. Eu te indico o de 77. Também o Front Page News. Tem uma música maravilhosa. Goodbye Baby, Hello Friend. A única que o Lowry Wisefield canta no disco. Linda, maravilhosa, composição maravilhosa. Goodbye Baby, Hello Friend. O Wishbone Nash não tem muito o que acrescentar. É só assistindo mesmo. E outra, o Wishbone Nash continua na ativa até hoje, mas houve um racha entre Martin Turner e o Andy Powell. O Andy Powell reformulou a banda com o nome, o Wishbone Nash. Com outros caras também da pesada, já vieram ao Brasil, que shows aço. E o Martin Turner, o baixista, ele pôs o nome de Martin Turner's Wishbone Nash. Nós vamos assistir os caras aí há 45 anos atrás, em 1973. Prestem atenção nessa música. Warrior, do álbum Argus. Esse que eu te falei, que é o meu predileto. Olha essas guitarras aí, galera. E o refrão é muito louco, né? Coisa daquela era medieval mesmo. Eu quero ser um guerreiro. Um escravo não poderia ser. O soldado e o conquistador brigando para ser livre. É isso aí. Wishbone Nash, aqui na Enciclopédia do Roque. Claro. Gostas do delírio? Baby. 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 Baby.